Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua resposta é como um sombra altar E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui, para eu ter que cair Profetas da mentira irão se loucar Irão reconhecer, terão que confessar E solar os meus, e ele está pronto para receber a nossa adoração Nessa tarde ele está pronto, será que você está pronto para também adorar ele nessa tarde? É o melhor para ele nessa tarde O que adianta ter os olhos e não enxergar E na sua volta bons aromas, irão respirar Receber o nome de Deus, porém morto está Para o nosso Deus o que ele faz, o meu Deus Se movimenta o som da adoração É com seu forte, o toque de suas mãos Entre seus ouvidos, pra que escuta nesta tarde O meu Deus, ninguém consegue ver e se esconder Se ele não quiser aparecer Vai seu povo entender que meio ao silêncio está E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Eu sinto ele aqui Aleluia Deixa eu adorar E ele está aqui Tem glória dele aqui, tem que cair Profeitas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só o meu Deus É só aqueles que acreditam É só aqueles que acreditam que ele está aqui nesta tarde Prontinho pra receber a adoração Aleluia Aleluia Cadê aquele que vai adorar? Aleluia Cadê aquele que vai adorar? Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Aleluia Deixe ele ser glorificado nesta tarde Deixe ele ser glorificado Deixe ele ser glorificado Deixe ele ser glorificado nesta tarde Será que você pode abrir tua boca E adorar ele por um minuto? Adora ele 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 Ele está aqui nesta tarde Ele está aqui pra te abençoar Recebe nesta tarde Recebe nesta tarde Recebe Recebe nesta tarde Recebe Se não me conhecer Vou ter que reconhecer o teu trabalho Vou adorar contigo Vou adorar bem pertinho que você Vou reconhecer Vou querer reconhecer O Deus que serve Ele está aqui nesta tarde Ele está aqui nesta tarde Ele está aqui pra te abençoar